Eu estava navegando pelo YouTube até que apareceu um vídeo e nesse vídeo o cara ensinava a como ter o nome azul Aquele azul ciano que só os youtubers e influenciadores de Istambulgas tem E eu falei, cara, não é possível Aí eu entrei e assisti o vídeo e realmente, cara, era verdade Ele conseguiu ficar com o nome azul ciano, aquele azul ciano Eu falei, cara, não é possível Não é possível que o cara consiga descobrir o segredo para ter o nome azul ciano sem precisar ser influência E aí, baseado em tudo isso, aqui estou eu para testar, né? Então a gente vai testar e a gente vai descobrir juntos se realmente isso é verdade ou se isso é mentira Bom, rapaziada, aqui está o vídeo, se você quiser ver é só pesquisar aí E bom, cara, eu fui nos comentários para ver o que o pessoal estava falando Eles estavam falando que sim, realmente é verdade e funciona Eu falei, cara, eu vou testar então Então bora que isso, bora Ali o título está escrito Como ter o nome azul Não, como ter o azul no nome do Istambulgas Entendeu? E aí é isso que ele ensinou E aí ele mostra um código ali meio doido Mas vamos lá testar, cara Rapaziada, olha só, cara Estou aqui no vídeo do cara E aí, ó, realmente funcionou, olha lá Ele ficou com o nome azul Mas, ó, presta atenção O meu celular, ele tem uma função que basicamente você consegue Fazer o seguinte Você tira print de qualquer coisa E aí você vem aqui na parte, obviamente na foto que tu tirou o print E agora ele tem uma função de copiar o texto Então eu não vou precisar escrever todo esse código aqui não Tá vendo, ó, ele já deu a opção aqui, ó Vou clicar em copiar Pronto, código copiado A única coisa que eu vou mudar Vai ser Aquele nome ali dele Entendeu? Então, cara Vamos lá pro Istambulgas Deixa eu ver se já vai aparecer aqui Se vai dar pra me fazer sem corte É, o Istambulgas não apareceu aqui Então O que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que Entrar aqui Na Na Pura secagem Bora aqui, bora, rapaziada Bora aqui, bora, mano Já vai começar Bora aqui, bora Eita Abaixar Não Eu apertei em Abaixar Embaixar E aí ele Aumentou Na verdade eu confundi Vamos lá, rapaziada Já entrou aqui O que a gente vai fazer, cara? Vamos aqui na parte de nome Vamos aqui em alterar E agora vamos colocar o código Vamos ver se vai ir Caraca Foi, mano Caraca, rapaziada Ó, mas ó Eu vou fazer um negócio diferente Eu vou mudar o nome E vou colocar Zelucas Gás Zelucas Gás Vamos ver Caraca Olha isso, rapaziada Funcionou mesmo, mano Caraca Será que dá? Vamos ver aqui I I Caraca Ah, rapaziada Eu não acredito, mano Ele dá como muito caracteres Mas deixa eu ver E se eu fizer tipo assim, ó Zelucas Gás É, não foi também Nossa Você é doido, cara Que da hora, rapaziada Mas pelo menos ele Né Dá pra É, quer dizer Você consegue ao mesmo tempo Não conseguindo Eu vou jogar uma partida E depois eu volto Pra gente testar de novo Pra ver se tem alguma coisa a ver com bug Aí a gente Ai Aí a gente pega e já testa Tá bom, rapaziada De novo, mano Se vocês quiserem fazer a mesma coisa que eu É só você tirar foto desse código aqui Tira print Aí você clica e aperte segura Só que não é todos e qualquer celular que tem essa função Mas se o celular tiver Boa, mano Você nem vai precisar escrever Mas caso você queira escrever, rapaziada É só pausar o vídeo E ver o código Tá bom Bora que esbora, mano Bora que esbora Vem com o homem, família Vem com o homem, rapaziadinha Vem com o homem Calmou, calmou Calmou Pite calmão Pite calmão Toma Já toma esse soco aí Pra você já ficar esperto Ó Bob Esponja da Shopee Tomou junto Bora que as fa... Não, 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 não Não Caraca Lascou muito Lascou muito Mentira, cara Ah, não acredito, rapaziada Beleza, rapaziada Agora sim, mano Agora eu puxei a partida do jeito certo Ó, já vamos fazer o esquema de ficar aqui Ó, ó, ó Só no... Ai Quase que pegou Mas, bom Tá bem sendo, rapaziada Vamos que vamos naquele piquezinho Tá passando o carro do... O carro do galo Tá passando o carro do galo Mas, bom Já conseguimos passar aqui pela primeira Bora que esbora Rapaziada Nesse mapa aqui Cês tá ligado, né, mano Nesse mapa aqui Eu domino dominando Cara, vem com o homem, rapaziada Acompanha, acompanha Só tá faltando minha água, cara A garrafa tá boa Daqui a pouco eu vou lá em cima buscar Bom, rapaziada Bora que esbora, família Bora que unspauna Pauna Que unspauna Pauna Nossa, mano Olha o tanto de Bob Esponja É o multiverso dos Bob Esponjas Vem com o homem, ó Só passar assim também, ó É que assim, rapaziada Pra você passar no meio Sem precisar usar o emote Cê tem que ter confiança no dedo, cara E basicamente Isso é o segredo Cê tem que ter confiança no... Nossa 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 Ua, calmou Calmou Piti calmão Piti calmão Aqui é só aqui, ó Essa jogadinha aqui É dinâmica, rapaziada Mas se você for bom, mano Pode fazer que vai dar bom É que tem que ter confiança no dedo, mano No dedo esquerdo Se eu tiver confiança no dedo esquerdo De fazer a movimentação certa Voltar no tempo certo Cê vai conseguir Fazer algumas coisas interessantes Tá me entendendo? Bora que esbora, rapaziada É agora, família É agora Vou... Ó, agora eu vou ficar um pouquinho mais quieto Porque agora eu vou Focar aqui pra mim jogar certinho Tá bom? Pra mim não... Não fazer feio Aqui o bom é que o soco pega mais forte Por causa do... Do... Da velocidade... Da velocidade não Da gravidade do mapa O mapa tem uma pequena gravidade Aí o soco pega um pouco mais forte Se você tiver no lado certo da gravidade Por exemplo Ela tá andando pra um lado Se você andar pro mesmo lado que ela Você vai correr mais rápido Se você andar contra Nossa Nossa Que lapada, meu compadre Que eu levei ali Tá maluco Vem com a minha família Calma, muita calma Muita calma Muita calma Muita calma Calma Nossa Só uma só nas orelhas Nossa Ah, rapaziada Eu tô jogando muito feio, mano Muito feio, mano Eu tô jogando muito ridículo É só começar a gravar Eu tava começando a jogar Sem gravar aqui E aí eu comecei Eu tava ganhando, mano Pode ver aí que eu tô com as 4.360 gemas Eu tava com 3.000 e pouco, mano Tô subindo só nesse mapa aqui Mas é que, né Tá acontecendo essas coisas Desinteressantes Mas agora eu vou jogar certinho E a gente vai ganhar essa E aí depois que eu ganhar essa A gente vai testar Aliás, a gente vai tentar Colocar o nome azul de novo Tá? Mas dessa vez Eu vou fazer uns negocinhos Diferentes Que me Que me veio aqui na mente Que eu lembrei Que eu não fiz Tá? Dessa vez eu vou fazer Umas paradinhas aí, né Umas paradinhas aí Diferentes Pra ver se funciona Tá bom, rapaziada? Então Vem com o homem Acompanha Que vai dar bom Demorou? Agora aqui Bora brecas paul, né A primeira partidinha Essa primeira partida aqui É uma delícia, cara Essa primeira partida aqui É uma delícia, cara Que isso, brother Que isso, cara É muito bom, mano É muito rápido O bom desse mapa aqui É que ele é rápido Cê piscou Pimbalapimbalapimbalapimbalapimbalaca Chimba Já acabou Bora brecas paul, família Calma Rapaziada, se eu ficar quieto é porque eu estou me concentrando Então É pra mim não fazer feio de novo Se é que você me entende Meu caro explorador Meu caro folesteiro Nossa Tá bom então Tu entende, não é? Tu entendeu, né? Se eu calar o meu bico aqui É porque eu estou me concentrando Entendeu, pivete? Bora que esbora, rapaziada Essa daqui eu vou ganhar Essa daqui eu vou ganhar Lembrando rapaziadinha Quando o canal bater 100 mil inscritos Eu vou fazer um sorteio aí de 1200 gemas pra vocês Pra algum de vocês, tá bom? Então já se inscreve Já deixa o like E compartilha o canal aí pra gente chegar o mais rápido possível E ver esse sorteio acontecer o quanto antes Fechou rapaziada? Tá... Bora que esbora Toma na orelha Só pra ficar esperto Só Só pra ficar esperto Nossa Se essa bomba explode do meu lado ali já era Já foi na bruxinha Vou por fora Não sou muito fã de ir por fora aqui Toma Meu amigo Meu amigo Olha esse bug Olha esse bug do boneco não levantar Toma na orelha Só pra ficar esperto Só pra ficar esperto Calmou Pit calmão Pit calmão Pit calmão Ó A bola Mano A bola é muito boa pra passar nessa parte azul Cara Sério mesmo Ah De novo Mentira Mentira É porque eu tô falando Rapaziada Tô esquecendo de pular o raio Eu não jogo feio assim não Tá É porque Eu tô falando aqui com vocês Eu tô esquecendo de pular o raio Mano Não sei o que aconteceu não Mas bom Bora lá Bora aqui Bora Ô carro Velho Meu amigo Vamos lá Vamos tentar de novo De novo De novo Fazer a mesma coisa Só que agora eu vou Agora eu vou fazer o que Eu vou diminuir o nome Será que funciona Não Não Vou diminuir o nome não Porque se funcionar Vai outro nome Que não tem nada a ver comigo Eu vou colocar o mesmo Só que aí agora Eu vou tirar o pro Será que vai rapaziada Ó Foi Ah Não foi nada Não funciona de jeito nenhum Bom rapaziada Quer dizer Ele Ele funciona ao mesmo tempo Não funcionando Né Deve ter mais algum tipo de coisa Que precisa fazer Pra realmente conseguir Mas Bom É isso aí mano A gente vai ficando por aqui É nós Tamo junto E fui E aí Obrigado.